Música Opa, salve salve dia vaiada, mais um dia normal aqui nesta linda cidade O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco E eu vou dar umas voltinhas por aí Olha o caminhão de bombeiro Bem louco Bom, eu gosto de ajudar velhos a atravessarem a rua de vez em quando Muito obrigado Se inscreve aí, clica aí Parece que nem todos são gente boa aqui pessoal Acabo de descobrir que armas são legais e eu sou o justiceiro e estão tentando me matar Veja quanta arma mostra eu terei que faz... Bugou essa bosta Eu terei que fazer a justiça nessa cidade Opa, desculpa aí Escorreguei aqui Desculpa o caralho Se fudeu Dá uma pra você ver Se inscreve aí Clica aí Fuga de discípulo nessa porra KKKK Mete o pé Mete o pé Caminhão de bombeiro querendo me fechar Mas é um desgraçado Só tem bombeiro nesse jogo Deve ser por causa das explosões E agora uma voltinha debaixo do Monster's Truck Adorei este jogo Entretenimento de alto nível Ok, depois dessa merda de meme Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando É melhor eu me tacar no fogo Olá Cusodona Me empresta essa moto Preciso ir fazer um corre Rala baby Mete o pé Sai da frente seu corpo Agora é a hora da diversão galerinha Hora do acerto de contas Eita porra Que cerca é essa? Que bug maneiro Que delícia Agora vou tacar o fogo da C Deixar essa cidade toda fodida Igual a sua mãe Se inscreve aí Clica aí Tá impiçando essa merda de helicópter Enquanto o outro ali tá levando bomba Não sei de quem Preciso pegar ele antes que ele me perde Cadê ele? Cadê ele pessoal? É verdade Agora é a minha vez A solução para congestionamento Galera Vou dar uma limpada nessa rua Ai que delícia Olha isso E cês vieram do além Cadê esse puto? Cadê esse porra? Que mentira Eu acho que não tenho nada Mais de interessante Para fazer aqui neste pool de cidade Esses prédios não prestam nem para cair Nossa que bosta Então vou logo ir embora Dessa cidade bunda Vou deixar o link do jogo Nos comentários Não precisa instalar Nada de abaiada É só abrir a porra Do navegador para jogar Vai deixando um like Ai e se inscreva nessa merda Preciso bater logo Os 100 inscritos Para mudar o link do meu canal Para youtube.com Barra apocalipseshow Me ajuda por favor Antes que eu abandone essa merda Adeus Adeus De abaiada E morri E morri bugado Como tem que ser Se inscreve aí Clica aí E morri bugado 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 Tchau.